E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani Eu sou o Bruno Eu sou o Boto E eu sou a Nath E juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite E seguinte, vocês sabem que a gente veio na casa do Pontegast, né? É assim que você chama? É, na verdade já foi chamado tudo aqui porque a gente não sabe o que é direito, entendeu? É uma lenda antiga, então assim, não se tem muito bem um nome Por se situar num lugar muito grande, ó Bota aí pra mim, olha isso aqui gente Não tem um vizinho aqui perto pra que a gente possa conversar e tudo mais Então é uma casa abandonada E quando eles vieram, eles viram uma aparição Que ainda a gente não definiu ao certo Cada um aqui tem a sua opinião E hoje a gente trouxe o nosso equipamento pra testar o Spirit Box Exatamente Pra ver, né? Pra quem não sabe o que é um Spirit Box, vocês que já tiram... Transformers Transform, né? Que o... Bobo Bee Bobo Bee, né? O robô, ele fala através do rádio usando as frequências Então ele pega uma mensagem, uma parte de uma música pra tentar se comunicar E é a mesma forma Então eu acho que assim, a gente pode começar aqui fora Vamos lá Liga o bicho Vamos embora Então, mano, vamos prestar muita atenção Tem alguém aqui? Tem alguém nessa casa? Quando? Quando? Conseguiu comentar o nome? Não Tem alguém nessa casa? Tem alguém aqui? Jonas 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 Aconteceu algum acidente aqui dentro? Alguém morreu nessa casa? Vamos dizer assim, ó Eu acho que... Vamos tentar... Cada um Vamos tentar um, é... Cada um Vamos ver Se a comunicação vai melhorar Tem alguém aqui nessa casa? Essa casa é assombrada? Preferindo? Eu acho que é com você que tá autodidicamente Ai, meu Deus Alguém morreu nessa casa? Vamos entrar ali? Vai Vamos A gente pode entrar? Vamos A gente já tá em outro ambiente Lá na cozinha O que perguntas a gente pode fazer? Você precisa de ajuda? Tem algum espírito Ou alma aqui Que precisa de ajuda? Tem alguma presença Aqui nessa casa? Às vezes Não pode ter nada Tá já montando o quarto É, porque assim, ó Às vezes É igual o Bruno falou Às vezes não vai chegar no lugar Não tem É Manoel, se eu pegar o Paulo Eu quero descansar Vai lá onde é o sofá Vai no sofá Que é onde a gente acha que aconteceu o negócio Pergunta porra Alguém Morreu nesse quarto? Às duas horas da tarde Falou Sério? Alguém morreu nesse quarto? Pergunta se ele quer falar alguma coisa Você quer se comunicar com a gente? Você quer se comunicar? Quero Eu quero Vem, vem, vem 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 Você é do mal Eu não tinha visto Pô, não passa a dar os dois dias Você tá buscando? Aconteceu alguma coisa nesse quarto? Aconteceu alguma coisa nesse quarto? Eu que quero Aquilo ali não Fica bonita É Falou é Mano, filma um rato ali Acho que é pra esse rato Você Esse rato quer dizer alguma coisa? Vamos lá Esse rato Ai meu Deus, o rato tá saindo Pergunta se alguém morreu no sofá Alguém morreu no sofá? Ó Um grito Um grito Um grito Alguém morreu aqui no sofá? Um grito Morri Pergunta se ele ainda tá aqui Você ainda tá aqui nesse quarto? Tô Tô Falou? Aham Eu tô Ela desenvolve mal Você é do mal? Ele nunca vai responder Eu não sei o que você ainda precisa de ajuda Você precisa de ajuda? Louco, louco Pergunta se a família dele tá viva A sua família ainda está viva? Não Como que vocês morreram? Dois preferidos Dois preferidos Como que vocês morreram? Pergunta se ele quer a nossa ajuda Você quer a nossa ajuda? Saia Você quer a nossa ajuda? Como se ele é homem ou é mulher? Você é homem ou é mulher? Você é homem ou é mulher? Homem? Eu também entendi homem Qual é o seu nome? Moisés Moisés Eu escutei Moisés nítido agora também? Eu acho que sim Você morreu? De morte morrida? Ou te mataram? Jonas, de novo? Jonas, de novo Jonas, Jonas também Jonas também Eu morreu duas pessoas Duas pessoas Moisés e o Jonas Então as duas pessoas estão aqui Duas Porque quem se comunicou primeiro foi o Jonas E o Moisés Vocês eram irmão? Vocês eram irmão? Não Vocês eram irmão? Eu tenho filhos Vocês têm filhos? Filhos? Tem mais alguém além de vocês dois aqui? Matou Ah, mano Tá confuso A gente vai embora Beleza? Vai Nossa, tá lá mesmo? Foi Tá lá mesmo? Vai sair aqui? Uhum O rato saiu Tá, vamos embora Não, saiu o grupo Não, tá aí Ah, tá aqui Tá ali A gente tá saindo Vamos fazer uma última pergunta Se existe alguma coisa aqui Se manifeste agora Não vou Não vou A gente tá saindo Troca? Troca 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 A gente vai sair da casa Estamos indo embora A gente vai sair da casa Acho que a gente conseguiu descobrir algumas coisas Que existe duas pessoas E foi duas O Jonas e o Moisés Moisés, isso foi bem claro que morreu Eu acho que uma hora eu responderia a minha noite Eu acho que isso iria ter isso Se vocês quiserem Nós só vai ali na caixa d'água Tem uma escada ali Vocês viram? Tem uma escada ali Cadê? No chão do quarto Sério? Sério Então o caixa d'água tá perseguindo Tem tudo pra tá aqui Quer dar um lugar, né? Vamos, vamos, vamos Ó Foi isso